Hoje nós vamos mexer na nossa ponte, mexendo, porque tá lento hoje né, tá lento, tá muito lento. Mano, o cara aqui na verdade não sai difícil, caraca, pô para com isso, tá bom. Hoje nós vamos mexer na ponte, e hoje eu tenho que ficar lento, ela deu pra caramba. Muito bem, né. A gente vai ter a ponte, né. Meio que opar a conta, na verdade. Tá, eu vou mostrar essa conta. Bom, agora o kit mod que ele venceu, daí eu coloquei que eu comprei um informe que tem sua cama. Deixei ele aqui na manga. Se eu divulgo, eu tô mais 5 ainda, a roupa ainda tá mais verde, e o chefe ainda tá mais 2. Mas, ó, vim usar meu amor, vim por seus filhos em inglês. Muita fortuna e o nome da eternidade e o segmento só de nós. Pois, eu comprei uma bolha plena. E é esse cabelo aqui no refinamento. Um cabelo de cupom. É o cabelo do lado azul gelo. Só que eu só decruí ali então. Então, não dá nada. Eu consegui 20k de IFC. Consegui mais uma pedra avançada. E... Eita, nossa, tá ruim. Tá, eu lembro que eu levei 35. E... 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 Tá. É isso aí, menina. Deixa eu ver... O treino... Tá luxo mesmo, né? Que eu nem sabia que foi esse treino. Depois que eu fiquei sabendo que ele era bom. Vou voltar no nível 8. Viu no nível 8. Viu no nível 8. Viu no nível 4. E vai tudo que eu quero. Minhas cartas. É... Nível 8. Nível 7. Nível 7. Nível 7. Nível 7. Eu também nunca me ensinava a minha carta. Agora que eu estou pensando em me ensinar. É... Totem. Eu mexi só um pouquinho ali. Pérola. Nem mexi no totem. Só uma vez que eu mexi daí eu ganhei mesmo. Tá. Pérola. É... Deu no nível 9. 4. 5. 5. 5. 3. 3. É... 3. 1. 1. 1. 1. 1. Eu não sei o que falei. Fogo. 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 2. 2. 2. 5. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. O que que você está falando, Gustavo? Eu não sei. Mas eu sou um burrão. Aonde será? O bagulho aqui tá locando. Mas bora lá. Bom, a montaria agora eu tô com o rei já lá, viu? Bom, da horinha. O amor eterno vem seu. É. Deixa eu ver com isso. E eu te ver. Quanto é que eu já me liguei assim? Deixa eu ver aqui. 4 minutos. Tá, eu vou... Ó. A arma tá quase mais doze, ó. Oitenta por cento. Daqui a vinte por cento eu consigo fazer ela mais doze. Então, vou colocar já essas duas superpegras aqui. Boa. Não foi nem um por cento, mas eu tenho que ter um troquinho já. Já teve um troquinho, né? É. Posso mostrar mais aí. Não sei. Não mudou muito as coisas. Eita preta. Caiu pra onde? Cá? Ah, deve ser preta assim. Ah, mano. Tchim, 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 tá aqui. Controleiro assim. Vamos ficar. Tá. Olha, mano. Só a mão tá quase 9k, né? Muito bem. Tá, então vamos nessa. O que mais que eu tenho que mostrar aqui? Ah, galera. Vamos fazer certo. Bora. 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 Sefe. Mano, sefe é muito, 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 muito da hora. A gente troca ponto, né? Vai? A gente troca ponto. Mano, quero essa pedra aqui, ó. Quero essa pedra pra mim. Isso aqui, ó. Tá. O que mais? Eu nem quero os pedra. Eu vou assim. Tá, bora fazer isso aqui, galera. Bora, 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 bora. Boia, 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 boa, boa, BOIA, 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 BOI, BOIA... Bo можете, boa, boa, BOE, BO �. PEEE Não tá entrando Vou ter que cortar o vídeo Eu vou ter que cortar o vídeo Agora eu já voltei Já volto Galera já carregou aqui Então vamos embora ali Quando eu cortei Passou 2 segundos e já foi Galera Agora é doido mesmo O CF acabou Que droga Eu joguei uma batalha Que triste O CF acabou Olha isso Caraca Caraca Acabou 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 Sumindo Eu queria saber o que é isso Eita Eita Deixa eu ver o que é isso Bota no meio de trás O que ele faz? O que é isso? O que é? Sim Eita, grita. Caraca, mano, é o Webcam, mano. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Pô, velho. Não põe esse bagulho aqui, mano. Vai, caraca. Meu Deus. Aê. Muito. Tá bom. Vamos ver o vídeo de gravação. Ops, tá bom. Opa, 10. Agora foi 10. Tá, eu acho que vai ter que fazer um PVP, né? Eita, lá, 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 tará, 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 tará. Mano, na minha época, quando eu criei a minha primeira conta no BBP, que essa não é a primeira. Mano, mano, todo mundo só jogava desafio, mano. Ninguém mais jogava, putz, pô. Então, deixa eu ir pra pessoa aqui, galera. E eu já volto. E já volto. Galera, mantei aqui. E, bom, tá no desafio, só que o problema é que só teve eu e o mesmo cara. Então, vai ser eu contra ele. Ele leva 37 e a nobile é mó boa. Vamos ver, agora eu só vou sobreviver. Oi, galera. Ai, ui, tipo, eu senti... Eu não senti ventinho. Não. Vamos pra cá, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Agora, nós vamos ver aqui, né? Ai. Eu acho que é certo mesmo, essa. Nossa, velho. Caraca, olha isso. Caraca. Nossa, velho. Eu acho que é isso. Senti um ventinho aqui, atrás. Senti um ventinho aqui, ó. Se tá doido Tá doido Ah, é forte Cara é forte também Cara é top 3 minutos 3 minutos 3 minutos Ô, louco Ô, louco Agora eu vou jogar por aqui sur Existe Gostar, gostar, você posto favorito em mim Valeu, valeu E foi